Gente, existe uma verdade, assim, inegável na história do cinema, que é uma eterna repetição, um ciclo, né, de repetições ali, de ideias, de plotes, de conceitos, e principalmente quando a gente pensa em cinema de terror, né, filmes de terror, horror, histórias de exorcismo, casas mal-assombradas, e sempre tem aquele baseado em fatos reais, que deixa a gente com, ó, o toba na mão, pra poder assistir, pois é. E por isso que eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Vamos lá pra mais um Cine Review. Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí nas suas casas, seus trabalhos, enfim. E estamos aqui hoje pra falar sobre Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que fecha, né, o terceiro filme da trilogia Invocação do Mal, que nasceu lá em 2013 e deu origem a todo um universo de filmes aí, inclusive estou aqui batendo palmas para James Wan e sua equipe, que conseguiram esticar e enriquecer demais este universo de Invocação do Mal, com Anabelle, a Freira, enfim, uma cacetada de filmes aí desse universo, que você gostando ou não, e eu admito aqui, temos alguns filmes bem legais, temos outros bem abaixo da média, mas você gostando ou não, a gente tem que admitir que foram filmes muito importantes para dar esse revival no gênero de terror, principalmente nesse início da década de 2010. Porque o cinema de terror, ele é cheio de fases, né, você vem ali com os filmes trash nos anos 70, 80, depois você tem os slasher movies, né, com Jason, Fred Kruger, e os derivados, Halloween, enfim, você chega ali nos anos 90, você começa a entrar mais nessa coisa de serial killer, com pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e outros, né, e nessa pegada você tem alguns títulos, algumas franquias também que acabaram pegando vários elementos ali, daquele cinema gore, né, daquela coisa grotesca, brutal, como o albergue, o próprio Jogos Mortais também a gente pode colocar nessa lista, então o cinema de terror, ele é cheio de fases, e naquele início dos anos 2000, a gente tem ali uma fase muito ruim, uma fase muito pobre, né, temos um ou outro filme ali que se destaca, mas no geral é uma fase muito pouco criativa do cinema de horror, né, de terror, e a partir de Invocação do Mal ali, você tem um novo revival desse tipo de filme, lógico que existe uma formulazinha nos filmes do James Wan, muito jumpscare, que são aquelas cenas de susto, assim, que você acha que não vai acontecer nada, o personagem olha pra um lado, quando ele olha pra cá, aí vem aquele susto e tal, então a gente sabe que existe uma fórmula, existe, mas os caras souberam explorar isso muito bem comercialmente, é só você ver aí a quantidade de grana que esses filmes geram. E agora, em Invocação do Mal 3, nós temos o retorno do casal Warren, né, o Ed e a Lorraine, que mais uma vez vão trabalhar ali numa investigação de um caso paranormal com uma diferença, este filme vai trabalhar com aquele famoso baseado em fatos reais. Tá, eu sei, outros filmes da franquia também podem se encaixar nisso, se a gente pegar ali as lendas, inclusive casos que o casal Warren trabalharam, né, a própria Annabelle, uma boneca que existe, teve o caso real lá, de investigação, de possessão, o próprio casal Warren já escreveu livro sobre isso, então, sim, temos outros filmes baseados em casos reais, mas esse, esse terceiro filme, ele basicamente foi vendido ali, trabalhando na ideia de um caso de assassinato real que aconteceu nos Estados Unidos. E eu tô falando de um crime que aconteceu lá em 1981, onde um jovem chamado Arne Chayenne Johnson foi acusado de assassinato, ele teria matado o dono de um canil que a sua namorada trabalhava. A defesa do rapaz havia alegado que ele tinha sido possuído por um demônio, e aqui é onde entra o casal Warren, que na época ajudou no caso. No fim das contas, o Arne foi condenado, mas recebeu uma pena bem branda, se salvando de uma execução em pena de morte. Pois é, gente, mas as semelhanças entre o caso real e o filme acabam aqui. Vale uma pesquisa, tem um monte de vídeo aí na internet, recebendo algumas matérias, agora principalmente com o lançamento do filme, comparando, né, pra você conhecer um pouco desse caso real do Arne Johnson e o que foi mostrado no filme. Então eu recomendo que você pesquise aí, por curiosidade, e você vai ver que no final das contas, só o conceito foi aproveitado, né. Basicamente o caso não tem nada a ver um com o outro, do que foi mostrado, né, do que é o caso real e o que foi mostrado no filme. E algo que vale a pena a gente destacar aqui é que nesse filme, talvez pela primeira vez, os Warren tenham que lidar não só com a ameaça sobrenatural, mas também uma ameaça física. Você tem ali uma personificação, você tem alguém, né, no caso você tem ali uma bruxa, uma satanista, que tá tentando, em um determinado momento do filme, ela tenta combater o próprio casal Warren. Então você tem um embate físico entre eles, você tem ali uma manipulação de cadáver, um negócio muito esquisito, muito estranho no filme. Então você tem um lado da ameaça sobrenatural, mas você tem a ameaça física também nessa história. Particularmente, eu posso dizer que eu gostei do filme, tá, mas ele tem umas coisinhas ali que me incomodam, porque sempre foi trabalhada essa coisa, principalmente da Lorraine, essa coisa da mediunidade dela, e quem é ligado nessas coisas, né, de mediunidade, de espiritismo, ocultismo, enfim, reconhece ali alguns conceitos que são usados nos filmes, levando em consideração que são histórias de ficção, enfim, mas você tem ali uma ou outra coisa que é usada. E sempre foi muito sutil, né, invocação do Mal 1, tem aquela coisa lá do exorcismo, e quando eles vão investigando pra ver o que tá acontecendo, juntando os elementos, e a coisa começa devagar, vai escalonando, e aqui não, sabe, nesse filme a Lorraine tá tipo a Jean Grey, dos X-Men, assim, ela encosta nas coisas, ela tem leituras psíquicas, psíônicas, sei lá, do que tá acontecendo, ela consegue rastrear um assassinato que aconteceu, meio que fazendo um flashback, eu achei muito, assim, exagerado, sabe, você sai daquela coisa sutil da mediunidade, e vira ali quase um X-Men, um negócio de super-herói e tal, então eu achei um pouco forçado, achei que eles perderam muito a mão nisso, né, a própria satanista do filme, a própria bruxa lá, como vocês querem chamar, também, sabe, tem uma coisa ali, uns poderes que ela usa, que você fala, nossa, né, que mulher super-poderosa, assim, não é uma coisa sutil, como foram nos outros filmes, então eu acho que isso prejudica um pouco na narrativa, né, tira você daquela coisa ali mais imersiva, e o filme, inclusive, ele transita um pouco nisso, de um lado você fica com a investigação policial, pra saber o que aconteceu realmente na questão do assassinato, né, lá cometido pelo Arne, mas você também tem o lado sobrenatural, que eles estão caçando, essa satanista, essa bruxa, e o filme, ele meio que não se decide, então você tem, às vezes, cenas longas, meio que não saem do lugar, né, eles ficam ali, vão e voltam, vão e voltam, pegam uma informação, voltam, mas a coisa, sabe, é truncada, a história do filme é um pouco truncada, ele poderia ter, com certeza, uns 20 minutos a menos, meia hora a menos ali, pra contar a história, e até as cenas de terror mesmo, eu gosto da cena do exorcismo, lá do garotinho no início do filme, né, você colocar a criança possuída, desde o exorcista, já é uma coisa muito pesada, e é uma cena bacana, o moleque vai se contorcendo, todo e tal, então, é interessante, mas, dali pra frente, você tem cenas muito mornas, né, tem uma cena ali, dentro de um necrotério, que ela começa com uma certa tensão, e tal, mas também depois, é, vira meio que uma galhofa, então, sabe, ele é um filme muito morno, muito, muito na média mesmo, e aí vocês vão falar, né, poxa, Tiago, você falou que gostou do filme, tá metendo o malho aqui, pois é, porque é uma franquia que eu gosto muito, e dos três filmes, do Invocação do Mal, pelo menos, esse é o mais fraco, gente, ele é o mais abaixo da média, eu andei dando uma olhadinha aqui, eu vi que, ele tá rendendo bem, na bilheteria aqui no Brasil, pelo menos, tá rendendo bem, também, a galera tá super carente de cinema, né, eu já disse que, eu tenho certas ressalvas, mas a galera tá super carente de cinema, então, você joga um filme de uma franquia, que todo mundo gosta, aqui no Brasil, Invocação do Mal, faz um puta sucesso, então, é meio que óbvio, né, que o filme fosse render ali, bons números, na sua semana de estreia, mas ainda assim, de todos os filmes, é o mais fraquinho, gente, é o mais fraquinho, ele é bacana ainda, eu adoro, é, essa química, do Patrick Wilson, com a Vera Farmiga, eu acho que eles funcionam, muito bem ali, é uma, uma dupla, bem bacana, do cinema, são personagens, que já se consagraram, dentro desse universo, de filmes de horror, mas é um filme, assim, que, pra mim, qualquer lista, vai passar batido, né, mas ainda assim, se você tiver curiosidade, de assistir, corre lá, vale a pena, ao menos pra fechar aí, essa trilogia, de Invocação do Mal, fechar pelo menos, como uma trilogia, né, porque com certeza, é, pela grana que rende isso, haverão outros filmes aí, mas é isso, gente, agora deixa nos comentários aí, a sua opinião, vocês já assistiram, vocês já gostaram, vocês gostam, deste universo, de Invocação do Mal, do James Wan, a Belly, enfim, deixa nos comentários aí, a sua opinião, dê seu like, ou dislike, e por favor, se inscreva no canal, que nos ajuda, e nos incentiva bastante, então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu! E aí, 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 Obrigado.